Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simão Júnior e a coisa só piora. O que que acontece? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Você já sabe que vem por aí uma nova alíquota na importação. A gente tá só falando sobre as alíquotas que devem ser alteradas nos itens abaixo de 50 dólares, mas ninguém parou pra pensar que essa alíquota deve também ser alterada nos preços acima de 50 dólares. É, você não entendeu errado não. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia e vai mostrar pra você como deve ficar os preços a partir dessas alterações que devem acontecer agora, já em janeiro. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que que acontece? Reforma tributária batendo as portas aí agora em janeiro. Muito provavelmente a gente já deve ver essa nova alíquota aparecendo por aí. Essa alíquota ela deve trazer algumas alterações importantes pra importação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é que a gente tá vendo vários portais falando que o Alckmin está alterando a alíquota de importação. Cara, o picolé de chuchu, sinceramente, não altera nada, nem na casa dele. Sinceramente. Se você realmente acredita nessa narrativa que um vice-presidente quando o outro sai pra viajar tem essa capacidade é porque você realmente é muito otário. É simples assim. Você tem que ser muito otário pra você tentar passar essa narrativa sendo que o presidente foi pra outro país e aí o vice vem com essa cantiga de nenar aí e aí você vai querer passar isso aí. Quem fez isso não foi o Lula, foi o picolé de chuchu. Porque primeira coisa, você é um idiota. Então assim, começa por aí. Já vamos começar logo metendo o pé no peito. O que que acontece? O governo já falou que a intenção inicial dele é colocar a alíquota de imposto federal em 28%. Então assim, já coloca aí nas suas contas. 28% de imposto do governo. Aí você vai falar pra mim. Ah, mas tudo bem. Só 28? Calma, jovem gafanhoto. Você tá muito afobado. Por que que você tá afobado assim? Calma. Apaziga o coração. Pega um chazinho de camomila. Faz um chazinho de camomila lá. Senta. Acalma. Chazinho de camomila. Dá uma respirada. Vai piorar. Agora vamos fazer uma conta. 28% em cima de 100 reais. Dá 128. Beleza? Agora você pega aquela alíquota que é 17. Então, só que não é 17. Agora os estados vão mudar a alíquota dos estados de ICMS. O governo está fazendo pressão pra que essa alíquota seja alterada pra 25. Ah, mas por que que o governo tá fazendo pressão? Bom, a real é a seguinte. Isso é um jogo político. O governo quer que todos os governadores também se queimam pra ninguém ter capital político pras próximas eleições. Aquela história de que, ah, eu sou do estado tal e eu não aumentei impostos. Se todo mundo aumentar, ninguém tem capital político pra isso. Se todo mundo fez dinheiro, todo mundo arrecadou pra investir nos seus estados e depois todo mundo vai ser bonzinho. Ah, como eu sou bonzinho. Eu peguei todo o dinheiro que a gente pegou na importação, mas a gente investiu em estradas, a gente investiu em pedágio, em escolas, em hospitais. E tipo assim, a gente sabe que é tudo balelo. O máximo que a gente vai acontecer é aumento de salários pros governadores, pros deputados. E por aí vai, a gente já sabe dessa cantiga a maioria das notas musicais de tudo isso. Mas tudo bem, 28% federal, 25% de CMS. E aí você vai falar pra mim assim, tá, e quanto que dá essa conta? Então, magicamente, essas duas cifras, quando você coloca o 25 em cima do 28, dá 60%. Lembra que 60% como tinha antes? Então, abaixo de 50 dólares você vai pagar 60% de alíquota na importação. E a gente tá falando abaixo, beleza? Fique bem claro. E por algum momento eles acham que eles estão sendo benevolentes em deixar você comprar pagando só 60%. Só que a pior parte vem agora. Lembra que a gente tem falado que o IDV não está conformado com os 92%? Eles já tentaram até que esses 92% virem 109%. Mas eles não conseguiram que ia ser 109 em plaque. E daí o que eles fizeram? Eles falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, nem pra mim, nem pra você. Vamos achar um meio termo. O que seria esse meio termo? E aí, ah, vamos colocar 60% em cima de, por exemplo, mil reais, que é acima, né? Vamos dizer, acima dos 50 dólares, pra ficar fácil fazer a conta, dá 1.600. E aí a gente pega 25%, igual a gente tá pegando lá embaixo. Quanto que daria essa conta? Eu já respondo pra você. Fica bem fácil até de fazer. Essa é uma conta que a gente já tinha, por exemplo, em Minas Gerais. Quem já é mais antigo de Minas Gerais, se você é de Minas, comenta aqui, que você já sabe a resposta. De 1.600 mais 25%, 1.600 mais 25% dá 2.000 reais. Ou seja, os 60% mais os 25% dá 100% de impostos em cima da sua importação, acima de 50 dólares. Então, se você for comprar 50 dólares, vírgula 01, até 3.000 dólares, o que você vai ser taxado é 100% do item. Você vai, literalmente, sabe aquela história que a gente vem falando, que a gente vem batendo na tecla? Que você vai comprar um item pra você e um item pro governo? Nunca ela foi mais verdadeira do que hoje. Hoje sim, agora sim, você vai comprar um item pra você e vai comprar um item pro governo. Literalmente, sem tirar nem pouco. A gente chegou num ponto que você vai fazer um investimento pra você e um investimento pro governo. Mas eu não acho justo, então. E esse é o meio termo. Se o desenvolvimento do varejo, ele queria mais do que isso. Ele não queria só isso. Ele queria 109. Então, assim, considere uma vitória só 100%. Como assim? Você tá maluco 100% achar que é uma vitória? Pois é, não sou eu que tô falando. Eu não concordo com isso. Eu não acho isso certo. Mas o Instituto de Desenvolvimento tá fazendo coro há muito tempo em cima do governo. E assim, a gente sabe que os deputados, eles vivem de emendas, aquelas emendas parlamentares. Ou seja, dinheiro que é liberado pra eles, pra eles votarem projetos a favor do governo. E isso nada mais é do que dinheiro pra ele fazer projetos na base dele. Como que funciona? Você me libera dinheiro, eu voto ao seu favor. Como que o governo consegue dinheiro? Conseguindo mais impostos. Então, você acha mesmo que o governo, os deputados vão chegar a essa altura do campeonato. E vão querer barrar algum tipo de coisa que aumente ainda mais os impostos. Ah, mas aí o pessoal vai parar de importar. Tudo bem, se parar de importar, as coisas dentro do Brasil não tem balizamento. Sobem o preço. De qualquer jeito, o governo vai acabar arrecadando mais. Na cabeça deles, pelo menos. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho. Abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo.